Muitas do lado direito, mulheres do lado esquerdo Pra lá, jovens Isso aí Agora, vocês podem chegar mais pra cá, pra debaixo da lua, viu? Crianças do lado seriam atropeladas, hein? Já foi um ali, hein? Tá bem que a mãe dele ganhou um aí no dia dela Ó, balanceio Ó, gente, isso não é balanceio? Ó, e o balanceio é quando vocês começam a dançar, né? A dançar Aí, o balanceio de damas Aí a dama dança na frente do cavalheiro Isso, batendo palmas, animais Ó, agora Nós vamos fazer o passeio na cidade A mulher vai ficar pra dentro da roda e o homem do lado de fora E vocês vão rodar em círculos, hein? Passeio na cidade Animais, batendo palmas A grande roda A grande roda A grande roda Olha o caminho da roda Olha o caminho da roda É só andar, um atrapalhado com a mão. É só isso. Caminho da roça. A dama fica dentro da roda, ao lado do cavalheiro. Está dentro da roda, ao lado do cavalheiro. A dama fica dentro da roda, ao lado do cavalheiro. Passeio na cidade. Damas, um passo à frente. As damas, um passo à frente. Damas, um passo à frente. Damas, um passo à frente. Vamos chegar no seu... Ah, você dá um grito, hein? Eu sabia. Damas, um passo à frente. Damas, um passo à frente. Aê, aê. Aê. Isso aí, é a pleasure do intervalo. Isso aí. Damas, um passo à frente. Damas, dois passos à frente. Damas, um passo à frente. Damas, dois passos à frente. Damas, dois passos à frente Damas, o último passo à frente A grande roda O passeio na cidade Mulheres ao centro da roda É, rapaz, cansado, está tudo cansado Agora, prepara para a sexta Damas na frente, cavaleiros atrás De mão sobre os ombros dela, hein? Todo mundo lembra como é que os pais Cestinho de flor, né? É só virar Vamos lá Cestinho de flor É, falei a mulher atrás Mulheres atrás, o homem na frente Cestinho de flor Vamos deixar a mulherada aqui, ué Meu pai está sem mulher ali, ó E aí